Olá, meus amigos e amigas do YouTube, como vocês estão? Como esse público maravilhoso está? É o que eu quero saber. Hoje, na nossa sessão literária, eu vou apresentar para vocês um texto sobre o meu maior ídolo na música, em termos de Brasil. Uma voz potente, uma história de vida emocionante, um homem que deixou marcas imortais. No coração de todos os brasileiros, todo o povo brasileiro deve tirar o chapéu para Nelson Gonçalves. Todo este país deve, de um jeito ou de outro, reverenciar a memória e a lenda deste grandissíssimo cantor, esta personalidade insubstituível e única no nosso cenário nacional. Desde já eu peço a vocês que curtam os vídeos, que compartilhem com todos os amigos e que se inscrevam no canal. Assim, nós tornamos a minha iniciativa aqui no YouTube mais robusta e isso fortalece toda a proposta que eu trago para vocês. Sem mais delongas, Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil. Nelson Gonçalves, o boêmio. O maior cantor do Brasil. O grave mais lindo. A voz mais brilhante e potente de um país. O Pelé da Canção, o segundo maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 78 milhões de discos vendidos. Ficando atrás apenas de Roberto Carlos, com mais de 120 milhões de discos vendidos em toda a sua carreira. Sou suspeito para falar de Nelson, pois encontrei nele meu maior ídolo na música, ao lado de Frank Sinatra. Nelson era intensamente genial. Viveu e morreu com a mesma emoção única que imprimia em suas canções. Viveu como um boêmio. E de tantas coisas belas que saíam de seu coração para sua voz, justamente por conta de seu coração, ele viria a deixar a vida para entrar na história em 18 de abril de 1998, na cidade em que residiu a maior parte de sua vida, o Rio de Janeiro. Selei meu vínculo eterno com este grande artista no momento em que, como último presente de meu avô, antes de falecer, recebi um box com quatro CDs de Nelson. Daí em diante, passei a cantar e a ouvir as músicas de Nelson Gonçalves como forma de manter sempre viva a memória de meu avô José Guimarães, que foi fã de Orlando Silva e depois também tornou-se fã de Nelson. Sempre irei recordar, saudosista, de meu avô em sua casa, cantarolando A Volta do Boêmio ou Normalista, cenas inesquecíveis em minha mente. Logo depois do falecimento de meu avô, no entanto, estreitei meus vínculos com meu maior ídolo. Mais ainda, sempre que eu ouvia naquela mesa de Sérgio Bittencourt, quem nunca viu alguém chorar lembrando de um pai ou de um avô falecido, na hora precisa do verso, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Acho interessante como eram incríveis os artistas do passado, capazes de se perpetuar através dos anos nos corações de seus fãs, assim como através da qualidade da interpretação daquelas lindas canções. E por falar em lindas canções, não poderia me esquecer de render meus agradecimentos e homenagens a Adelino Moreira, o principal compositor das músicas que fizeram de Nelson Gonçalves um mito, uma verdadeira lenda da canção. Basta imaginar que foi Adelino Moreira que compôs A Volta do Boêmio, em 1957. Preciso dizer mais alguma coisa sobre este mestre da composição? Outro ponto que acho válido ser trazido à baila é que, por meio da poçante voz do nosso rei da boemia, o Brasil foi unido de ponta a ponta. Todos o amavam e admiravam, sem distinção de raça, religião ou classe social. Os homens desejavam ser como ele, e as mulheres todas de uma época gostariam de ser amadas por ele. Me recordo de assistir vídeos de Nelson dizendo que ele falava cantando tudo o que os homens gostariam de dizer para as mulheres, e por isso ele se sentia um privilegiado. Acho muito emocionantes, todavia, os altos e baixos de sua vida. Ele costumava dizer que, por desamor, entrou no universo das drogas, que quase acabaram com sua carreira e sua vida em meados dos anos 60. Dói relembrar que Nelson foi, dos mais suntuosos palcos, diretamente para a casa de detenção em 1966, por porte de drogas. Contudo, ele também relatava que, por amor, saiu das drogas e se permitiu continuar nos brindando com as mais belas canções até pouco tempo antes de falecer no final dos anos 90. Confesso que me espanto até hoje ao ouvir seus álbuns, onde se nota sua técnica perfeita e apurada, bem como sua tessitura vocal inigualável. Letras deliciosamente românticas, dotadas de um lirismo prosaico e, ao mesmo tempo, refinado e elegante, Nelson Gonçalves foi um dos maiores expoentes de um Brasil genial, altissonante, valioso e reverenciado por todos os apreciadores das belas artes em sua maior completude pelo mundo. Ao meu ver, todos deveriam ouvir Nelson Gonçalves, assim como deveriam ouvir Pavarotti ou Frank Sinatra. Minha única tristeza nas palavras que escrevo é ter a certeza de que, se ele tivesse nascido em um país com memória ou com mais apreço e respeito por seus grandes artistas, certamente ele seria muito mais lembrado e reverenciado exatamente no lugar de destaque que merecem aqueles gênios insubstituíveis da humanidade, seja em qual área for. A despeito disso, encerro este humilde aglomerado de palavras, dizendo que, enquanto houver botequim, violão, cachaça e mulher, ainda permanecerá viva a alma de Nelson Gonçalves. Enquanto houver o amor romântico, as mulheres perdidas dos cabarés, os boêmios amantes da música e do violão, ali estará entre eles o vulto imortal do homem e do mito Nelson Gonçalves. O maior boêmio de todos os tempos do Brasil, a voz de ouro, o gênio e mestre cantor das ilusões e desilusões humanas, o amante da beleza feminina, o garçom de restaurante barato, o lutador de boxe, o gago, ou melhor, taquilálico, o sensível, o machão, enfim, entre tantas coisas, o maior cantor de todos os tempos da história do Brasil. Bom, meus amigos, com muita emoção, com muita emoção mesmo, eu encerro as minhas palavras de hoje, homenageando um artista que faz parte da minha alma, que faz parte da minha vida, que faz parte da evocação de memórias que eu jamais irei perder até o último dia da minha vida e que levarei além da morte. Nelson Gonçalves, muito obrigado por tudo que você nos deu durante a sua carreira. Muito obrigado, onde quer que você esteja, por tudo que você cantou, por tudo que você representou e muito obrigado também por ter nascido no Brasil, por ter dado ao Brasil a noção do que é a verdadeira grandiosidade de um artista. Meus amigos, estas eram as minhas palavras de hoje, fiquem com Deus e até uma próxima.